Pra deputado federal 10.45, Edu Avalone, vou votar. Edu Avalone, deputado federal 10.45, Avalone. Bom dia, amigos. Tudo bem? Começa mais um dia da agenda do nosso candidato a deputado federal, Edu Avalone. Edu é candidato pelo PRB e vai cumprir uma programação com cafés e reuniões na cidade de Bauru e região. Eu sou a Stephanie Campos e aqui o espaço é seu para acompanhar e saber de todos os compromissos de Edu. Vamos para a agenda. Os compromissos começam com cafés à tarde no Parque de Ansante e no Parque Bauru. À noite, Edu Avalone vai a uma reunião no Meridota. Os compromissos se encerram em encontro com os diretores do Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC. E você sabia que se quiser o Edu Avalone vai até você? É só entrar em contato no número 14997771045 e agendar o seu café. Lembrando que agora temos um encontro marcado aqui, todos os dias pela manhã. Essa foi a agenda de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Curta, comente e compartilha. Uma boa semana a todos. Eu te vejo amanhã. Tchau, tamo junto. Pra deputado federal 1045, Edu Avalone vou votar. Edu Avalone, deputado federal 1045. Avalone.